Olá, meu povo lindo! Boa noite pra todos vocês! Tô fazendo esse vídeo aqui, tá meio escuro, mas é assim mesmo, né? Então, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui uma ideia genial que eu conquistei esses dias, né, pensando como que eu ia fazer, porque eu cortava esse temperinho verde aqui, o coentro, colocar dentro do pote, dentro do freezer, né, pra permanecer gelado, mas ainda é muito gelo, sabe? E eu, pra você não gostar mais do tempero assim. Aí, meu povo lindo, o que que eu me deu uma ideia? Eu lavo o tempero, deixo ele secar todinho, sabe? Corto aqui, olha, corto assim, aí, quer ver o que que eu faço, meu povo lindo? Ó, cortei, tá vendo? Cortei direitinho, aí eu pego ele aqui, ó, na saroca do coentro, ajunto aqui, tá? Lavei bem lavado, tá, gente? E eu ajunto ele aqui, ó, eu começo a cortar daqui pra cá, tá vendo? Eu começo a cortar das pontas pra cá, corto até onde pode. Esse estalinho também eu aproveito tudo, tá? Não deixo, não. Aí, eu cortei essa sacola aqui, olha, sacola de arroz, eu fiz esse saquinho aqui, ó, pra vocês verem, tá? Esse saquinho, que aqui eu encaixo o molho de coentro, né? Encaixo ele aqui, deixo ele pressionadinho aqui, direitinho, e coloco na porta do freezer, tá? Na porta do freezer, pra poder ficar bem geladinho, bem durinho, né? Bem durinho, sem... Sem muito gelo, sem muito, muito gelo, muito ruim, negócio não, muito gelo. Aí, o que que eu faço? Eu ajeito aqui, tá vendo? Eu ajeito aqui, aí aperto aqui, pressiono aqui, olha, pressiono aqui, aí, ajunto direitinho aqui, olha, ajunto aqui, ó, bem direitinho, pra poder ficar certinho. Aí, aqui, eu faço assim, olha, tá vendo? Eu faço assim, ó, vou guardando aqui, ó, pressionando. Aí, eu pego ele desse jeito aqui, ó, e coloco na porta do freezer. Aí, o coentro vai tá durinho, durinho, sem pedra de gelo, aquelas pedrinhas brancas que dão, sabe? Aí, eu vou cortando as pontas, toda vez que eu precisar, eu abro essa colinha aqui, ó, eu abro aqui, ó, aí puxo, puxo pra cá e corto aqui mesmo, eu vou cortando assim com a faca, tá vendo, ó, cortando, ó, as pontinhas, aqui, né? Obviamente. Puxo pra cá a pontinha e corto aqui, ó, o suficiente que eu vou precisar pra colocar na comida, né? Aí, eu vou e faço assim com a faca, olha, eu pressiono assim, puxo e vou colocando no potinho direitinho. Dá certinho, gente, faz isso na sua casa aí, depois você me fala se deu certo ou se não deu, tá bom? Mas eu garanto. Coisa boa, a gente tem que compartilhar com os amigos, não é? Pois é. Então, aí, aí dobra assim direitinho, olha, gente, vai dobrando, ó, e aí você guarda na geladeira, na porta do freezer. Não bota dentro do freezer, não, tá? Na porta do freezer, que aí ele vai ficar durinho, geladinho, beleza pura, tá bom? Então, desde já, agradecendo a todos vocês, né? Um feliz ano novo pra todos vocês, cheio de bênção, cheio de prosperidade, tá bom? Você que não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e seja todos bem-vindos, tá, meus amores? Deixe seu like, deixe um comentário bacana, compartilhe o vídeo, se você achou interessante, né? Uma dica maravilhosa, aí você vai, é, compartilha o vídeo com, com sua amiga ou com seu amigo, tá? E assim sucessivamente, tá bom, meus amores? Muito obrigada a todos vocês, tá? Deus abençoe cada um de nós. Nossa, ficou tudo escuro aqui, né, gente? Olha, eu fico na frente aqui, da claridade, aí fica tudo escuro, tá bom? Maravilha, gente, ó, um beijo no coração de todos vocês, meus amores.